Para, não dá, chega de minhas aras Pois já cansei de tudo, cacaca e blá 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 Já vou dizendo, não quero, não larga do meu pé Você não faz meu tipo, vai procurar quem te quer Joga as mãos pra cima e vai! É, é o Dias e Marcelo! Desde minha liberdade, quando eu te adicionei E no Facebook, pensa que é a bola da vez Em casa, na escola, na rua, em qualquer lugar Tudo que estou fazendo, você vem me azucrinar Pensa que é minha dona, dizendo que me ama Se posta alguma coisa, você diz que é show bacana Não para de ligar, sem pra me atormentar Já não aguento mais, chega, não dá Para, não dá, chega de minhas aras Pois já cansei de tudo, cacaca e blá 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 Já vou dizendo, não quero, não larga do meu pé Você não faz meu tipo, vai procurar quem te quer Para, não dá, chega de minhas aras Pois já cansei de tudo, cacaca e blá 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 Já vou dizendo, não quero, não larga do meu pé Você não faz meu tipo, vai procurar quem te quer Para com isso, já não aguento mais Cansei desse seu jogo, vê se me deixa em paz Estou achando estranha a sua forma de falar Eu só te adicionei, não rolou, nem vai rolar Pensa que é minha dona, dizendo que me ama Se posta alguma coisa, você diz que é show bacana Não para de ligar, sem pra me atormentar Já não aguento mais, chega, não dá Para, não dá, chega de minhas aras Pois já cansei de tudo, cacaca e blá 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 Já vou dizendo, não quero, não larga do meu pé Você não faz meu tipo, vai procurar quem te quer Para, não dá, chega de minhas aras Pois já cansei de tudo, cacaca e blá 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 Já vou dizendo, não quero, não larga do meu pé Você não faz meu tipo, vai procurar quem te quer Para, não dá, chega de me azar Pois já cansei de tudo, kkk e blá 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 Já vou dizendo, não quero, larga do meu pé Você não faz meu tipo, vai procurar quem te quer Obrigado por assistir